Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso jogo do Senhor dos Anéis, né galera? Jogo novo que acabou de sair pra mobile, é um jogo que trata-se de um game de estratégia chamado Senhor dos Anéis, né? O despertar da guerra, ou a sessão da guerra, enfim, como você preferir. Aí o game chegou a pouquíssimo tempo pra mobile, tá no seu lançamento global, o game está em português. Nós trouxemos um vídeo de primeiras impressões, agora nós vamos falar um pouco mais sobre o jogo, vamos conhecer os seus sistemas, os modos, como funciona a fortaleza. Basicamente o funcionamento do jogo e também um pouquinho da monetização do jogo, afinal de contas nós temos aqui a NetEasy Games, que é uma empresa que é taxada por muitas pessoas aí em relação à monetização, enfim, mas é uma grande empresa, então vamos falar do jogo em si, tá galera? Eu sei que tem muitas pessoas que curtem games de estratégia, apesar de nós esperávamos algo diferente do Senhor dos Anéis pra mobile, ainda assim é um game dentro desse gênero muito bom, tá galera? Com sistemas bem interessantes, tá? Vamos clicar aqui na parte da nossa fortaleza, que é um ponto super importante no jogo, tá? Aqui a gente cria a nossa fortaleza, aqui do lado esquerdo tem a opção de construir, e nessas construções aqui, olha que nós podemos estar construindo, pelo menos inicialmente dentro do jogo, tá? Nós temos aqui a parte do armazém, que é a armazenagem de todo o nosso material e todos os nossos materiais coletados, então com armazenamento um pouco maior, tá? Deixa eu até aumentar aqui, nós podemos armazenar muito mais materiais, então é importante também. Essa botica, ou bótica, enfim aqui, ela é importante também, por quê? Porque aqui ela tem um, como que eu posso dizer, é um sistema onde a gente pode estar melhorando, né cara, os feridos, né, os nossos personagens que estão feridos em campo de batalha, então todos os nossos guerreiros que se ferem nas batalhas, a gente pode estar curando todos eles aqui, cara, então é muito importante até mesmo você estar evoluindo, tá? O quartel também é outro ponto importante aqui, porque na final de contas aqui nós podemos aprimorar, né cara, todos os sistemas em relação às nossas tropas, tá? Podemos estar melhorando, então quanto mais melhorar também é importante. Temos ainda aqui, ó, tributo de madeira, que este aqui eu ainda não sei o que é, nós podemos construir, ainda nem construir ainda, aparentemente é algo relacionado a construir madeiras, tá? Ó, tributo de pedra, que eu ainda não, aliás, eu já construí, preciso de melhorar, ó, é pra estar construindo pedra, então nós podemos estar, digamos que fabricando todos os materiais, desde que nós construímos isso aqui, ó. Temos ainda o mercado, que ainda não foi liberado, precisa de atingir um level pra isso, ó. Esse ameias aqui, eu não sei o que é, ainda tem ainda aqui academia militar e torre de arqueiro, tá? Então, aqui é a parte de construção e melhoria, nós além de construirmos isso tudo que vocês viram aqui, nós podemos melhorar, galera. E temos aqui ainda alguns aposentos, né, que a gente pode estar ainda melhorando, ou mesmo até mesmo criando. Nós temos aqui dois liberados, que é o campo de treinamento, tá? Nós podemos melhorar, e eles se classificam em level também, level 1, 2 e 3, né? A gente pode, ó, a gente pega um cara ali que é level 1, dali a gente vai levar ele pra lanceiro, até um guarda da torre, tá? Com essas evoluções, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa velocidade pra gente poder acompanhar. Deixa eu terminar agora. Bom, vamos a três gemazinhas ali. Ó, deixa eu ver se foi. Ó, não, ali, os aposentos numéricos. Aqui já foi, tá? Ó, aqui já foi, então a gente já foi para o level 2. Ó, tropas disponíveis para recrutamento. Então, nós já temos o lanceiro, ó, que vai estar disponível pra ser recrutado também, tá? Se a gente evoluir pro level 3, por exemplo, que agora eu já não posso mais, já vai pro guarda da torre. Aí nós já vamos ter esses tipos de heróis e guerreiros disponíveis pra gente estar conseguindo recrutar. Agora, por exemplo, eu só consigo o montador. Se eu evoluir isso aqui, eu já vou estar disponível no cavaleiro e até mesmo o catafractário, que é o cara do cavaleiro mais forte ali. Então, é importante nós evoluirmos isso aqui também e até mesmo o estábulos, né, galera? Aqui também a gente vai aprimorar o lugar onde esses cavalos vão ficar. Então, é um jogo extremamente detalhado. Nós temos aqui ainda a mais assentamento, a campo de treinamento. O campo de treinamento deve ser um campo de treinamento mais evoluído, ó. Tá vendo, ó? Aqui já vai pro lançador de machado, ó. E aqui nós temos ainda, deixa eu ver nesse terceiro aqui, ó. Ó, guardião, guardião arauto. Aí já é level 5 pra lá. Mas aí é onde vai ser a dificuldade maior em chegar. Então, essa parte de construção já ficou um pouco mais clara pra vocês. Construção e evolução de todos esses sistemas aqui que eu falei. Todos esses, digamos que, ambientes pra estar melhorando todo o nosso esquadrão, que é o foco do jogo, tá? Aí aqui nós temos a nossa fortaleza, que é a base, né, de tudo. Nós temos que crescê-la e evoluir. Todas essas construções vão aparecer aqui pra gente, tá? Ó, esse salão principal aqui, ó. Ó, Gondor. Vocês sabem, nós somos o Gondor, né, no caso. Ó, e nós temos ali toda a descrição de como ela está e tudo mais, ó. Ó, tem tudinho ali. É o salão principal, como se fosse o salão de chegada da nossa fortaleza. Aqui nós temos o exército, aquilo que eu falei com vocês, que é importante a evolução, ó. Nós temos aqui, por enquanto, a tropa do Dowling. E a gente pode aqui estar, ó, equipando novas, mas eu não tenho. Ó, e aqui a gente pode estar, ó. Aí eu tenho aqui posicionado apenas o lançador e eu posso estar indo colocando o patrulheiro. Lembra que eu liberei o patrulheiro e o montador, então eu posso estar liberando eles, ó. Ó, eu posso até estar fazendo evoluções, ó. Então eu clico aqui, ó. Já liberei eles também pra estar junto aqui na nossa tropa, ó. O patrulheiro. Ainda tem o montador, ó. Ó, deixa eu ver. Aqui a gente vai e seleciona todos eles pra estar colocando junto do nosso time. Então ali é a parte do exército. Esse bot, como eu falei aqui, é a parte do médica, tá. A gente pode estar curando ali, ó. Não tem nenhum ferido. Se tiver aqui, a gente vai estar curando. Quanto mais evoluído tiver, mais rápido vai estar esse tempo de cura ali. E aqui é onde nós coletamos tributos, que são ouros, ó. A gente vai acumulando ali ouros que a gente vai utilizando nas compras, enfim, tá. Tem como melhorar esse aqui também, pra gente estar conseguindo mais tributos. Esse aqui é um assunto mais complexo. Mas aqui está a nossa fortaleza e o que basicamente ela deva ser. Aqui é o quartel, onde a gente vê todos os, digamos que as opções, né, de tropas que nós temos, tá. Todas essas opções, elas estão aqui, ó. Então depois a gente pode estar vendo isso aqui. São as opções disponíveis. A gente tem essa opção aqui a primeira, ó. Aqui é a milícia, temos o montador agora, temos o lançador e temos o patrulheiro. Então são todas as opções que a gente pode estar recrutando, tá. Ó. A maioria já foi recrutada, tá. Ó, nem tem mais, acho que nem tem mais o que recrutar ali, ó. A gente pode aumentar, se der pra gente aumentar, ó, aqui já não dá. Aqui, ó, requer campo de treinamento mais avançado. Então aqui a gente conseguiu aumentar a quantidade ali, ó. Ó, certo. Só que vai rolar um tempo pra isso acontecer, tá. Então essa parte de quartel e a fortaleza do jogo. Voltando pra cá, o jogo vai funcionar da seguinte maneira. Eu tô tentando explicar o máximo possível pra vocês como o funcionamento do jogo. E é lógico também um pouco mais, é, resumido. Então vamos lá. Aqui nós já estamos do lado de cá, no caso, no todo o procedimento aqui do jogo aqui, ó. Nós temos aqui a nossa mochila com os itens. Todos os itens que nós temos de armamentos, de armaduras, tudo disponível. Nós temos aqui todas as opções de materiais, é o que nós temos ali. Aqui são itens pra gente tá aumentando a velocidade, né, dos upgrades, tá. Pra gente, que leva um tempinho pra fazer. Esses itens verdes aqui a gente faz com que eles aconteçam mais rápido, tá. Ó, ali aumenta a experiência na simulação de batalha, ó. Aquele escudozinho ali. São muitos itens, muitas coisas que a gente ainda precisa dominar, tá. Aqui é a parte da sociedade que a gente ainda precisa entender um pouco como funciona. Nós temos aqui, ó, tipo assim, podemos declarar guerra, tá. Isso aqui é um ponto bem importante, ó. Contra uma facção, ou basicamente, até mesmo acho que outros players, isso ou declarar paz. Isso vai ser um sistema de invasões, esses lances assim, que eu ainda preciso deixar mais pra frente. Porque eu tô bem no início, tá. Eu nem sei se eu vou continuar a jogar. Ainda temos aqui membros, tá, que a gente, ó, precisa dar um pouco mais atenção depois. Aqui é a loja, mas é a loja desse, né, dessa sociedade aqui, tá. A loja do game já já vou mostrar a vocês. Nós temos aqui ainda a... aonde a gente vai estar recrutando comandantes. Outro ponto importante do jogo. Aqui a gente recruta os comandantes. Lembrando que comandante, quanto mais, digamos, quanto melhor ele for, quanto mais qualificado ele for, melhor vai ser também a qualificação das nossas tropas, tá. Tudo é... é combinar, tudo combina, tá. Tudo é associado. Então aqui nós temos o... Esse aqui é o nosso comandante principal inicial, né. O jogo nos dá ele. E mesmo ele já sendo o nosso comandante, nós ainda podemos presenteá-lo, tá. Ainda assim nós podemos presenteá-lo. Nós temos aqui outros... Outros... Outros comandantes que a gente pode estar mexendo, ó. Esse aqui eu estou presenteando ele que a minha intenção é estar adquirindo ele depois, ó. Então o que acontece? Você pode estar dando presentes pra ele, ó. Pra que depois você possa estar conseguindo recrutá-lo, tá vendo, ó. São 800 ali o nível ali. Eu já estou em 530. Deixa eu ver se tem mais algum presente pra ele. Não tenho, tá. Eu já vou mostrar pra vocês também aonde está conseguindo esses presentes aqui. Aqui são os atributos, tá. Fala um pouquinho da história ali, ó. Ó, ó. Haldir é um elfo silvestre e um dos guardiões da marcha do reino de... De... Lothlórien. E ele entrega a... E ele protege a fronteira do norte da floresta de Lórien de acordo com a orientação de Galadriel, tá. Então fala um pouquinho dele, ó. Ó, ali os status desse comandante aqui. E ele mostra as suas habilidades. Ele já vem com algumas habilidades até já desbloqueadas. A gente nem precisa estar liberando lá, ó. Abater os fracos, ó. É um cara bem, cara. Bem forte esse comandante aqui, ó. Ó. Ó, alvos inimigos causa 20% de dano físico contra alvos aliados. Como encontrar alvos? Aliados recupera 12% de PV dos aliados com efeito modificado pelo atributo foco, ó. Então, cara. É um guardião muito interessante, né. Ao contrário, esse nosso aqui, a gente... Ele é bom também, mas vocês podem perceber que ele... Ele não é, por exemplo, assim... Nos seus atributos, por exemplo, ó. Ele nem... Eu nem vi nenhum atributo pra eles aqui. Títulos, aqui, ó. Tem alguns também. Também é um bom... É um bom comandante. Então, assim funciona os comandantes pra gente estar liberando cada um deles. Tem uns aqui que são absurdamente caros, cara. É presente. A vida toda pra dar presente pro cara. Aqui é 800, beleza. Tranquilo. Mas tem uns aqui que é caríssimo. E vai, tipo, por nível também, tá. Aqui é o mais simples, ao meu ver. Aqui já é algo mais qualificado, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esse é um comandante um pouco mais, ó. É um detentor 2, ó. Então, já são um pouco mais elevados pra estar conseguindo. São 3 mil, né. Ponto, um... Presentes que tem que encher ali pra pegar o cara. Ó, ó o Gandalf. Nossa, velho. 3 mil também. E aí é bem complicado. E ali mostra, digamos, que um dos presentes ali mais característicos pra ele, ó. Olha aqui, que... Nós nem temos, ó. Não. Então, dessa forma, a gente consegue recrutar novos comandantes pra estar arrumando novas infantarias pra nossas tropas. Quanto mais comandantes for, mais infantarias, mais tropas nós teremos, ó. Concluímos ali. Então, essa é a parte de recrutar os comandantes, ó. Deixa eu tirar a notificaçãozinha aqui. Aqui é apenas notificações, mensagens. Se quiser entrar em contato pra reclamar alguma coisa, tá. Aqui temos algumas mensagenzinhas ali, ó. Que fala, ó... Como se fosse um relatório de todas as partidas que nós perdemos, que nós ganhamos, ó. Essa daqui eu acabei perdendo porque o jogo me avisou que é uma partida que eu não poderia enfrentar, né. Era um level mais alto, mas eu acabei indo e perdi. Aqui são as missões do jogo, tá. Nós vamos completando as missões. Aí vai liberando outras. Caso você se perder no jogo, o que fazer? As missões... Aí é bom fazê-las, porque as missões dão muitas bonificações e liberam novas construções, novos itens, enfim. Aqui nós temos que ocupar duas áreas, ó. No território com 10 de poder, tá. Se a gente fazer parte. E aqui são os territórios. Nós escolhemos, ó, marcamos e botamos a nossa tropa pra marchar pra lá ou não, tá. Lembrando que alguns lugares não são possíveis. Outros sim, outros não, tá vendo. A gente clica na nossa tropa e manda pra lá. Mas tá vendo que aqui, ó, é muito... É demais pro meu level. Isso é uma visão que eu vou basicamente perder aqui, tá, galera. Então, mais ou menos assim o jogo. A gente pode clicar pra mandar nossa tropa pra vários lugares, pra estar explorando, ó. Ó, esse aqui é um defensor nível 6. Eu até poderia botar a minha equipe pra cá. Mas ela não vai vir nesse momento pra cá, ó. Certo? Então, aqui, assim formam-se as batalhas do jogo, tá. Se a gente quiser batalhar, ó. Deixa eu ver. Aqui a gente pode ir... Não, não. Nossa, mas é muito peso. Muito, muito, muito alto. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui na missão, vai mostrar exatamente... Ó, aqui eu posso ir de fato, ó. Aqui é no meu nível. A gente clica aqui. Deixa eu ver, mas eu não... Ó, é nível 4, né? Mas cadê a minha... Tem território vinculado. Nós temos que vincular os territórios pra depois ter acesso lá, ó. Então, pra cá eu posso vir, ó. Tô mandando minha tropa pra cá, ó. Ó, beleza, ó. Então, a minha tropa tá marchando pra cá. Então, nós precisamos vincular os locais pra que tenha acesso, entendeu? Eu não posso ir de um lugar onde a gente não tiver acesso, entendeu? Ainda. Então, assim, meio que fazendo ligações. Os locais precisam interligar pra gente conseguir chegar no outro. Então, pra eu chegar aqui, eu preciso chegar aqui primeiro e criar esse vinco, criar esse acesso, tá. Então, vamos lá. O que mais temos pra mostrar aqui? Aqui nós temos ainda uma parte de chat que a gente pode conversar, conversar com facção, com a sociedade, enfim. É o chat do jogo que é bem interessante, cara. Tem bem detalhadamente específico. Aqui é o anel que a gente pode estar upando esse anel e, digamos que criando uma build, mais ou menos. Temos pontos que a gente vai ganhar e a gente pode distribuir para o anel. Aqui eu consegui desbloquear esse atributo aqui de sabedoria, tá. Que ele dá dano e dá foco, tá. Nós temos aqui ainda, ó, o entusiasmo abundante, ó, que dá velocidade na marcha. Isso é muito importante. Eu dou pra desbloquear ele logo. Mas eu preciso estar dando mais domínio. Então, vamos aumentar o level do nosso anel pra que assim a gente ganhe pontos pra estar liberando, né, esses outros aqui. Beleza, eu já posso desbloquear esse aqui, ó. Ó. Beleza. Então, eu já desbloqueei. Então, eu já vou aumentar um pouquinho mais a marcha, tá. Ó, e é lógico que depois também nós vamos poder melhorar, ó. Mas eu preciso pontos. Nós vamos ganhar esse mesmo pontinho, esse mesmo item, ou pra melhorar, ou pra desbloquear outros, tá. Eu tenho mais dois aqui, ó. Mas nós precisamos pegar esses pontinhos e jogar pro anel. Como nós ganhamos esses pontos? Esses pontos nós ganhamos através dessas batalhas, ó. Olha que nós já chegamos ali, ó, e já ganhamos mais 55 de pontos. Deixa eu pegar esse ponto, ó. Já joguei pro anel. E aqui nós podemos distribuí-lo, ó. E ganhando esse ponto, a gente ganha esse item, que é o item de desbloqueio lá, ó. Ó, vamos ver se a gente já consegue... Ó, opa, já posso melhorar, ó. Menina, já melhorei a parte de marcha. Já coloquei um pouco mais de velocidade. A velocidade de marcha é mais 2%, né. Eu já desbloqueei e ainda melhorei. E assim funciona esse sistema. É um ciclo em que você upa o anel, o level do anel. E ele vai dando esses pontinhos de melhoria pra gente melhorar esses atributos aqui em cima. Beleza, galera? Então também mais um ponto explicado. E os sistemas de batalha também. O sistema de invasões ainda mais pra frente. Se eu continuar fazendo vídeo do jogo, eu acho que o feedback for legal. Eu venho falar das invasões com vocês. Aqui nós temos, né, o mapa. Temos ali a nossa base. Convocar. Que a gente pode chamar a nossa tropa de volta. Se ela tiver em algum lugar, chamar ela de volta pra base. Tá, galera? Tranquilo também isso aí. E aqui a gente clica aqui e mostra os nossos comandantes, o status dele e tudo mais. Agora vamos aqui. A loja do jogo, galera. Esse é um ponto que é interessante. Vamos lá. Vamos por parte. Ó, você pode perceber que eu tô com 561 gemas. Mas essas gemas a gente usa pra quase tudo no jogo, tá? Mas vamos lá. Vamos então descendo. Aqui é a aventura de guarda. Nós podemos estar comprando 200 gemas por esse valor aqui, certo? Lembrando que isso aqui é em reais, tá, galera? Aqui nós temos um passe de temporada. Tá custando esse 84 reais aqui. Vem com esses itens ali, ó. Vem com cristais, vem com equipamento ali. É uma espada de moldor. Que é uma espada muito boa. E nós temos ali ainda desconto diário. Nós temos um item grátis. Nós temos ali pacote de presente de aceleração, ó. 10 pila, ó. São medalhas de aceleração. Temos ainda aqui pacote de presente do comandante. Que é a velocidade de dicas da taverna, tá? Isso aqui é aquele acelerador também. E nós temos aí tudo com a gema do jogo, por enquanto, tá? Que é o pacote de recursos, ó. Nós também pegamos recursos, ó. De coleta, rendimento da coleta, experiência de simulação. E assim vai, tá? Temos ainda aqui um bônus de recurso, ó. Aqui um pedra, tá? Mais três horas desses recursos, tá? E vamos ver aqui pacotes de presentes limitados. 10 reais e 90 medalhas de Malton, tá? Vamos ali agora. Construção. Nós podemos ainda comprar, ó. Construa cidades com o dobro da eficiência. Podemos estar 27 e pouco aqui, ó. 30, né? Mil gemas e tudo mais. Mas, por enquanto, os pacotes estão tranquilos. Só que, aqui começam, ó. Pacotes mensais, ó. A gente vai estar pagando esse valor em pacotes de gemas mensais, tá? Aí, é o seguinte. Lembrando em consideração que tudo é feito com gemas, cara. Os presentes. A gente vai lá na loja, na parte dos presentes, onde adquirir os presentes. Eu vou estar mostrando a vocês. Tudo são conseguidos com gemas. Nós ganhamos as fichazinhas pra estar fazendo uma espécie de gacha, pra estar ganhando os presentes, tá? Mas são muito raras. E elas também são compráveis. Fora isso, nós utilizamos as, né, as gemas. Pra estar comprando novos presentes pra utilizar os comandantes. O que os comandantes fazem nos deixa mais fortes. Quanto melhor o comandante, nós vamos ficar mais fortes. Então, digamos que indiretamente influencia muito no jogo. Por quê? Porque nós estamos comprando gema, que é, digamos, ela é a moeda, podemos dizer assim, o item essencial das compras dentro do jogo. Então, o jogo é vendido as gemas aqui, ó. Tem 5.500 gemas mensais, mas você pode estar comprando as gemas, tá? E com essas gemas, olha os valores aqui agora, ó. 4.060 gemas, R$109. Isso aqui é em reais, cara. Tem valores aqui, realmente, R$279 até R$549. E o que acontece, essa maior diferença é na hora, realmente, das invasões, do Multiplay, de você enfrentar os outros players, porque os caras lá fora compram isso a dólar. Então, sei lá, R$549 aqui, ele não é sem dólar lá fora. Não é sem dólar. Então, pro cara lá de fora estar comprando essas gemas e estar fortalecendo a sua equipe grandemente, é muito mais fácil. Com isso, é meio que quase impossível nós evitarmos uma invasão, nós evitarmos algo assim. Porque mesmo que a gente decida comprar algo, eles vão comprar muito mais, porque tá muito mais barato pra eles, cara. É o dólar. E eles vão comprar uma moeda que influencia direto no jogo. Até porque essa geminha verde, ela utiliza praticamente, né, pra tudo, cara. Então, praticamente pra tudo, ela influencia. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui fala sobre a jornada, que eu vou estar mostrando pra vocês que são recompensas. Então, primeiramente, jogar gratuitamente é quase impossível pra você seguir no jogo. Já é um fato. Se você não comprar gemas, se você não comprar, você não vai conseguir evoluir e não vai conseguir estar de frente com quem compra gemas. Dá uma adianta. Isso não quer dizer que caracteriza um paint win. Ou caracteriza, eu não sei exatamente. Eu sei que é muito forçado pra quem compra, cara. E muito desigual. Quem não compra, vai ficar quem. É meio que assim que isso vai funcionar, cara. Infelizmente, é por isso que eu tô falando em relação às compras das gemas, tá? Eu queria mostrar aqui agora a parte dos presentes, cara. Deixa eu ver se eu me lembro onde é. Não, não é aqui. Também não é aqui. Tem a parte dos presentes que eu queria falar com vocês aqui pra gente tá... Tá encerrando. Não, aqui é pra recrutar. Não, ali é a nossa equipe. Deixa eu ver aqui, cara. Tem a parte dos presentes, cara. Pra gente tá falando sobre sociedade, comandante... Aqui... Não, aqui... Ah, tá. Aqui é os comandantes, tá, galera? Aqui a gente upa os comandantes, tá? Lembrando que a gente pode estar fazendo melhorias, né? Nos comandantes. Segundo, a gente pode estar equipando, né? Equipamentos. Vocês viram a minha mochila lá que eu tô cheio de equipamentos, tá? Então, eu vou aqui agora equipar o meu comandante, ó. Eu vou estar colocando um capacete pra ele, que dá uma proteção corpo a corpo, ó. Eu não tinha esse capacete. Agora eu vou equipar aqui, ó. Nele, esse capacete, ó. Ah, tá. Porque o exército não pode ser porque... Nossa, o exército não tá na rua. Vamos lá. Vamos ver se desse aqui eu consigo, já que o exército dele não tá, ó. Ele não tem nenhum equipamento equipado. Deixa eu equipar então o que eu tenho, olha. Eu tenho um machadinho que vai ser bom pra ele, ó. Mas também não posso usar, ó. Precisa estar preparando o assentamento. Certo. Os comandantes não estão... Eles estão pra rua, galera. Mas é assim que funciona a gente equipa ali. Os equipamentos nos comandantes, eles ficam naturalmente mais fortes, ó. A gente não pode estar utilizando aqui. Esse equipamento nós ganhamos de diversas maneiras, tá, galera? Ó, mas por enquanto... O exército comandante precisa estar no assentamento. Como o exército tá pra... Não tá dentro do meu assentamento, ó. Um tá ali e o outro tá onde, mano, ó. Ó, tá aqui fora, ó. Se eu botar ele pra cá... Eu sismo com isso. Deixa eu machar. Não, eu posso clicar aqui e mover... Deixa eu ver. E o outro tá aqui, ó. Indo pra cumprir aquela missão lá. Então, se a gente entrar com o nosso... Com o nosso... Deixa eu clicar aqui... Chamar de volta. A gente vai estar entrando pra nossa base. A gente tá lá na base inimiga, ó. Então, quando a gente estiver aqui dentro, a gente vai poder fazer esse sistema aqui. Deixa eu ver se aqui... Ah, tá. Aqui são os presentes. Aqui são os pontos mais importantes que eu falei até devido às gemas, tá. São os presentes que a gente upa, né. Os comandantes. A gente consegue os comandantes melhores. E nisso a gente passa a ter uma tropa melhor, tá. E aqui são Sociedade do Anel. Ali são temporadas. A gente pode estar indo aqui, ó. E tá conseguindo, ó. Recrute a Sociedade do Anel original, ó. Sorteis mais cinco vezes e tal. É uma espéciezinha de gato, ó. Ó. Deixa eu ver. Eu tenho um aqui. Vamos tentar. Acho que ainda tenho. Beleza, ó. Por enquanto eu tenho. Agora eu já vou ter que pagar, tá. Olha quantas gemas eu vou ter que pagar pra conseguir isso aqui. Pra aí vocês já viram. E muito provavelmente é isso que acontece, né. O pessoal compra a gema em abundância lá fora e vai fazendo isso. Isso aqui, ó. 200 gemas pra eu abrir um tesouro raro. Isso aqui são tesouros que a gente vai lá num comandante daquele, cara. E a gente dá 200 gemas. Essa aqui a gente não ganha nem 2 presentes. Nem 2% dos presentes. Lembrando que são 800 o mínimo pra você tá dando em um comandante. Então é onde eu falei que aqui tudo é com base nessa gema. Essa gema ela é basicamente a grana principal do jogo, tá. Ela é o que movimenta o jogo no seu aspecto principal. E como ela é comprada de todos os jeitos e com valores muito altos, é um game que se você optar não comprar, você vai ficar pra trás, você não vai evoluir. Você vai se dedicar ao máximo, mas você vai precisar comprar. E ainda assim, comprando, pra se equivaler aos jogadores gringos, por exemplo, vai ser bem mais complicado. Porque, cara, a gente lida com real, certo. Vamos pra cá que é a parte mais importante aqui nos pacotes mensais e tudo mais, ó. Vamos botar aqui que os caras pagam aqui mensal. 27 reais nessas gemas aqui, ó. Ó, compre para gastar, certo, meu. Presente diário mais 30 e tudo mais, 27 reais. Pra eles lá não saem o quê? 1, 2 dólares? 3 dólares? Por aí. Certo. Vamos botar nos pacotes mensais aqui, ó. 109. Vamos botar isso mais caro. 549 reais. Pra gente. Uma baba, uma grana. Pra eles lá fora não saem 100 dólares, mano. E os caras se dedicam mesmo, compram mesmo. Então assim, vai ficar desigual. Em dois pontos. Primeiro, se você não gasta, esquece, cara. Esquece que quem gasta vai ter superioridade com certeza. É claro isso aqui. É claro isso aqui. O jogo induz a gastar. Segundo, até mesmo quem gasta. Porque se você for se comparar aos gringos, em relação ao dólar, você ainda vai ficar pra trás. Você não vai conseguir gastar o tanto que eles gastam pra ficar com a mesma força. Você vai gastar muito. Então, cara, é um game que assim, apesar de ter todos os sistemas legais, é um game português, tem uma história bacana, tem todos esses sistemas, as compras no jogo acabam, digamos que, fortalecendo realmente a quem compra. Quem não compra, não trata-se, na minha opinião, de um free-to-play. Não adianta que não trata-se de um free-to-play. Visivelmente, é pelo estilo de jogo que é, que ele é um game que acaba forçando as pessoas que compram, tá? Porque vai ser muito desgastante você fazer tudo isso normal e você vai ter muito poucas recompensas. Inicialmente é legal. Você vai desbloqueando novas construções, vai se dedicando. Mas vai chegar uma hora das invasões, a hora realmente do coro com medo, do multiplayer legal ali, das invasões e tudo mais, que ainda tem muitas coisas pra acontecer no jogo. Aí vocês vão ver essas diferenças que eu acabei de falar agora, em relação a essas compras, tá? Mas, no geral, dito isso, eu vou encerrar a parte de monetização. Dito isso, eu mostrei a vocês todos os aspectos do jogo. São aspectos muito, cara, muito interessantes, tá? E eu acho que agora nós podemos ir pra lá, ó. Temos que vir pra cá antes, ó. Calma aí. Então, assim, são aspectos que acabam tendo muita relevância, tá? O jogo tem uma complexidade legal, o jogo é bacana, cara. Mas tem, né, esse lancezinho aí que, né, acaba complicando, né? Vamos lá. A gente precisa ter uma instância que interligue tudo isso aí, ó. Ó, e a gente só tem esses dois, essas duas opções aqui, ó. Temos aqui, mas aqui a gente não consegue ir. Sim, ele mostra sobre a equipe. A gente precisa evoluir a nossa equipe, tudo mais. Ó, vamos com ele mesmo, vai. Ó, tá vendo? A gente não consegue passar, a gente precisa passar direto, mas não dá. Então, deixa eu ver. Ó. Então, a gente vai precisar primeiro enfrentar, melhorar, né? Pra tá conseguindo passar por aqueles adversários ali, pra depois chegar onde a gente tem que passar, né? Então, resumidamente, é isso. É um game que tem uma história muito envolvente, todo em português. Conta uma história voltada, até mesmo a história do filme, que é o Despertar da Guerra. Tem uma ambientação legal, uns sistemas muito interessantes, uma complexidade muito grande. É um game muito complexo nas suas evoluções, nos seus sistemas de upgrades. Bem detalhista, tem até opção médica pra curar os feridos nas batalhas. Então, é um game de estratégia pra quem curte, pra quem joga, muito detalhado e vai prender você muito, vai muitas horas de gameplay. Mas, tem esse aspecto também da monetização que eu trouxe praticamente tudo pra vocês aqui agora. Então, dito tudo isso, mostrado todos os sistemas pra vocês, até mesmo a monetização, vai a critério de vocês continuar a jogar o game ou não. Vale a pena jogar um pouquinho mais, dar uma chance um pouco mais, evoluir um pouco mais. É interessante, o jogo prende, mas é bom que vocês saibam dessas coisas que eu falei aqui com vocês também. Mostrado os sistemas, os modos, eu acho que ficou o mais claro e resumido possível nesse vídeo aqui. Então, eu acho que ficou bem explicativo sobre esse novo jogo pra Mobile do Senhor dos Anéis, beleza? Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Obrigado por vocês terem assistido. Fiquem com Deus. Fui, galera. Fui, galera.